Aquele míssel estava mirando no gigante de ferro! Onde está o gigante, Mansley? Meu Deus! Será que devemos procurar por abrigo? Não adiantaria. Todos nós vamos morrer. Hum... Míssel? Ah não! Isso quer dizer que o gigante de ferro vai se sacrificar para salvar todos nós! Hum? Não! Não, pelo amor de Deus, não, claro que não! Por que eu me sacrificaria por vocês? Por que você... Você é a nossa única esperança! Esperança? Se tem uma coisa que eu aprendi aqui, garoto, é que os seres humanos não têm esperança. O quê? Vocês seres humanos não têm empatia com vocês mesmos. Vocês conseguiram me ensinar o quão horrível vocês são. Vocês têm medo daquilo que é desconhecido, daquilo que é diferente. E a única maneira que vocês descobriram de lidar com aquilo que é desconhecido é através do ódio e da destruição. Agora olhe para cima. Veja o que as suas atitudes resultaram. Mas se você não nos ajudar, todos nós vamos morrer! E você espera agora que eu me sacrifique pelos humanos? Foram vocês que lançaram aquele míssel. Não eu. Além do mais, ele ia ser usado para me matar, não é? Todo o ódio que vocês lançaram contra mim, agora irá voltar para vocês. Eu não precisarei mover um dedo. É o seu míssel. Esse é seu problema agora. Não, você... Você não pode nos deixar aqui! Ah, não? Observe. Hasta la vista, baby. Não, espere! Não se vá! Here comes the sun.